Uma jovem de 24 anos corre o risco de ter uma das pernas amputada em virtude de um grave acidente na BR-364 no ano passado. Com a ajuda de um advogado, ela busca na justiça a punição para a empresa responsável pelo trator que foi envolvido no acidente. Atualmente, Maria Greciane Silva de Lima está em tratamento médico no Hospital das Clínicas, a antiga fundação hospitalar aqui em Rio Branco. A jovem Maria Greciane Silva de Lima, de apenas 24 anos, está há quatro meses nesta cama no Hospital Fundação do Acre, aguardando uma vaga no TFD para viajar. Greciane mora em Tarauacá e no dia 20 de novembro pegou uma carona na garupa da moto de um amigo que acabou em tragédia. Segundo Greciane, quando chegavam à casa dele, um trator que trabalhava nas obras da BR-364 deu ré e acabou batendo contra os dois. O condutor da moto morreu na hora e Greciane ficou com sequelas graves, pois a jovem teve a perna esquerda esmagada. A estudante já passou por seis cirurgias e alega nunca ter recebido a assistência da empresa responsável pelo acidente. Uma pessoa que perde mais de 12 centímetros de osso, a pessoa que perde dois tendões, a pessoa que perde um bocado da carne, essa perna está boa, tem como ela resistir, ainda com infecção. Só Deus mesmo na minha vida, entendeu? Para me estar hoje com o meu pé aqui, olhando para o meu pé, a minha perna, se eu tirar o curativo, você não vai nem identificar. Mas o meu pé está bom, né? A empresa responsável pelas obras naquela região é a JM Construtora, que não possui escritório na capital e tem apenas representação nacional. O advogado da vítima, Maurício Rohenberg, afirma que vai mover uma ação indenizatória contra a empresa, pedindo pagamento de pensão, além de danos morais, materiais e estéticos. Segundo o laudo médico de Gleiciane, ela corre o risco de ter a perna amputada. Inicialmente nós vamos entrar com uma ação indenizatória com relação ao acidente que ocorreu e vamos requerer, pelo menos inicialmente, uma pensão para que ela possa, a sua manutenção, ocorrer. Porque ela tem um filho, que esse filho está na casa de parentes, desassistido, a estrutura de vida dela foi completamente desfeita, ela era autônoma, ela fazia faculdade, entendeu? Quer dizer, ela tinha todas as condições de uma sobrevivência digna e isso em determinado momento após o acidente acabou.